Aí você vai entrar no condomínio, por que vocês vão entrar aí? Oxe, eu tô indo pra lá. Tô vendo, né? Vem pra cá, pra não ir na praia. Aí vocês vão entrar no condomínio. A minha casa que eu tenho aí tá alugada, mano. Não posso ir aí hoje. Entendeu? A sua ou a nossa? A nossa casa tá alugada. O que é meu é seu, o que é seu é seu, né, amor? Esqueci. A caminhada que eu consegui pegar. Aquela bicha que dá. Essa aqui é bonita. Essa é bonita demais. Essa é bonita. Tava no meio de estrada, eu nem falei nem a hora de tirar ela, entendeu? Ela tava morta. Não tava nada, ela tava sozinha. E o que é o último ano que eu fiz? Eu que vi. Ninguém vê essa sozinha. Papadão, pô, não é que eu vi? Hum, cheio de churrasco, amor. Vou ficar por aqui mesmo. Olha a casa, ela bonita. Olha a casa, ela bonita. Olha o cheio de churrasco ali na esquerda. Daí dentro da casa aí, o cara vai encher o churrasco ali, olha lá a churrasqueira. É, fazer fogueira aqui, ó. Um luauzinho. Na praia é proibido trazer animais. Ixi, tem um monte de animal andando de pé aí, ó. Bipa de. Lascou. Lascou, então. Mas cheio de animal. Eu vou botar pra nossa praia de jeitinho. Nada, tem um final dessa aqui. Ele pode pegar a trilha e vai até na próxima, quando você não quer. Quem vai? Não vai não, né, amor? Ah, é. Mas vamos parar por aqui mesmo. Qualquer coisa eu mando o drone lá. É mais, viu, amor? Eu mando o drone lá fazer o nosso serviço, né? Fica sentado aqui. Apaguei caro pra quê? Pra ele trabalhar pra nós, né? Olha. Cheiro de concha. Que ela vem com a sua mãe que tava. Cheiro de concha também, né? Ó. Só concha, não tem nem areia aqui, ó. Tudo concha triturada. Tudo conchinha triturada. Vai lá, chama pedra por aqui e senta um pouquinho. Quer sentar mais pra lá? Que nem que sentou aquele dia. Vamos sentar ali. Que dia, né? Sentou ali na pedra ali. Vamos sentar numa pedra aqui. Descansar um pouquinho e eu vou subir o drone. Correcinho de bateria que eu tenho. Não tem muita bateria não, mas dá pra... Pra subir um pouquinho. Foi ali, ó. Naquela ali, ó. Acho que dá. Tá ali, meu. Que vai sentar ali, ó. Ah, amor. Ali é melhor. É a trupontura dessa pedra aí. Ali é o lugar, meu. Amor, pode vir que não vai cair. Que não é liso, não. Aqui não tá liso, não. É, não tá escorregando. Dá a mão. Tá tranquila, tá sequinho. Tá sequinho. Não pode andar no asfalto, filha. Uhum. Não é, ué. Aí é. Foi nessa pedra que eu tava aqui sentado aquele dia. Porque é mais confortável. Vai sentar aqui, ó. Aí, aí. A filha que é lá na ponta da pedra. Aí sobrou pra quem? Olha lá. Olha lá. Veja ela ficar quieta sentada. Ela que é lá na ponta. Olha aí. Olha aí atrapalhada. Ainda vai arrumar aqui. Você tá doido, né? Olha. Na hora, né? Você quer ir na ponta dessa pedra aí? Não. Só não precisa ficar pro ver legal. Olha. Dá pra ir por aqui, ó. Escorregatinho, né? Aê. Chegamos. Conquistamos, amor. Pô, que dá pra dar nada. Você vai dar uma tosinha sentada lá. Que dá pra dar um mergulho, não dá? Não, não dá. Você é rasa aí. Tem pedra embaixo. Você tá doido? Vai ver. Não parece. Tá doido. A água não tá com estalinha hoje, não, meu povo. Olha. A água tá meia turbona. Aí tá bom. Olha. Aquela febre que eu preso. Tá tira no meio, né? É. Olha a garça. Ela querendo pescar lá. Olha. Olha ali. Olha ali. Pra quem não achar um peixinho. Olha o tamanho da tartaruga lá. Ah, é verdade. Ah, deu tempo. Não deu tempo de filmar a tartaruga. Mas ela tá ali. Ela pega. Tá aqui lá. Tá aqui lá. Olha, meus filhos. Tem uma pedra ali que assim as minhas. Viu? Vou apontar o dedo pra vocês. Tá vendo essa pedra aqui? Ela tá reta. Parece que essa pedra aqui faz parte dessa. Parece que passaram a faca assim. Cortaram assim, ó. Aí caiu a metade. Tá pedaço do lado, né? Não, mas é certinha. Tá ali, né? Certinha a metade daquela pedra lá. Caramba, hein? Bagulho doido, meus filhos. Olha. Tem falta de barapé daqui da hora. Top, ó. Ó. Dá pra fazer um acampamento aqui. Se a água não chegasse aqui, dá pra dormir aqui, ó. Aí. Da hora. Pronto. Agora eu vou subir o drone. Chega. Você tá doido. Filma aí, eu confirmo você. Ha, ha, ha. 1, 2, 3, 1. In the depths of silence Where echoes remain You were the sunrise And I was the rain A collision of souls Opposing and fly How was the darkness You yearned for the light Now you're gone And I'm losing my mind Losing my mind I'm losing my mind Now you're gone Why did you cut me off Bring me out And leave me high and dry You were the laughter That kept me alive That kept me alive That kept me alive You were hello And I was goodbye And amber that flickered That faded away You were the summer And I was that same I was that same Old shit in me Now you're gone And I'm losing my mind Losing my mind Losing my mind Now you're gone Why did you cut me off Bring me out And leave me high and dry Now you're gone Now you're gone Now you're gone Now you're gone You were the laughter That kept me alive I said hold on You said goodbye Bora 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 Também estou com fome Já são São duas horas da tarde Ai meus filhos Não tem uns anos combinado Preciso com fome Tomei de passarinha Não Espera aí pegar um peixe para nós ali Mas está difícil ele pegar um peixe Bora então pegar nossas coisas Você falou que tinha uma empada aqui Você não falou que não queria A empada lá na pista filho Claro Lá na pista porque não empada É amor Lá no empório mineiro como é que é Empadaria mineira Alguma coisa assim Aberta sua bolsa aí atrás Olha Subi no mare Então anda Então anda Então anda onde você caga Onde você caga Onde você caga o maior supê Olha aqui Olha aqui Esse é o maior supê Mas é o maior supê O maior supê Tanto faz Condomínio aqui Eu já olhei no mapa aqui no Google A senhora Matosina Tá conseguindo andar aqui na Nessa areia muito grossa que tá Doendo muito o pé Olha que guitarra bonita, ó Pra sentar Pelo menos aqui não anda com o pé reto Mas é gostoso andar pelo condomínio Também é bonito aqui, né Nossa, o pé fica assim, ó Passou uma Pra ele ter entrado na outra já Mas já passou uma Não fiquei olhando? Nossa mãe do céu Já vai ter entrado uma antes já Mas tá bom Olha o gato Bichão Lembrei de um gato preto O pessoal não pode cruzar um gato preto Só que é azar Coitado do gato Lembra do filme? O que tem? Sabe por que o bicho é preto? É racismo, né? Racismo no mundo animal Nossa senhora Olha o pé de mamão Quem falou que o seu sabino tinha um pé de mamão verde Aí, eu sei, quem perguntou pra mim Tá aqui, ó Aqui na esquina A Cláudia gosta de fazer doce de mamão verde Quem é que vai pegar? Três câmeras ali, bem de cara ali, ó É ruim, hein Aqui é o futuro monitorar Você preso que roubei uma Olha, ela vai ter que entrar ali já, velho O que que eu vim fazer aqui então? Sai fora Não, ela entra ali, ó Ela vai entrar pra baixo Aí vai ter um otahook, ó Ah, tá Tá a hora, né? Gostoso aqui, ó E o mais gostoso aqui que é As ruas são de terra Não tem asfalto Isso pra mim é o charme da parada, entendeu? É Porque pra mim a vida começa A vida começa quando a estrada fica de chão Sabia dessa, não? Não Quando você tá no asfalto, você não tá vivendo Cadê a menina? Olha a orquídea aqui, que linda Olha Dá vontade de arrancar, amor Dá vontade de tirar e botar lá em casa, hein Como é que faz pra não tirar sem ninguém ver? Olha que coisa linda Olha Coisa linda, né? Deixa aqui, que aquele lá tá bem cuidado Deixa em casa não Porque aqui tá na natureza Só não pode arrancar, pô É, não vai Não vai arrancar porque aqui é todo monitorado, viu? Tá vindo agora É no morro, não é? Não, é no condomínio, né? Não, é no condomínio, né? 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 Mas ela é, o estilo dela é legal, ó Qual? É estilo de casa normal, essa daqui, né? É, né? É, casarão desses mansões Acho que essa rua eu já gravei Nessa rua aqui já Eu já gravei nessa rua aqui já É, eu gravei aqui mesmo Eu lembro que tinha pitanga aqui Olha, um monte de pitanga Olha o sarim Tem uma vermelhinha, será? Olha que monte de pitanga Aqui é a vermelhinha aqui É, aquela casa que nós ficamos em Palhoça A porta era assim, que abria bem grandona Vocês moravam numa casa em Palhoça Que era assim, tá vendo? A porta da sala abria com mar Essa pitanga tá doce, hein? Ela tem um copinho pra encher d'água É carnívora? Ela tem um copinho pra encher d'água Pra os bichos beber água, entendeu? Aí pega o pólen E vai ponderizando as Todas elas tem o seu meio de sobrevivência, né, filha? De se reproduzir, quer dizer, né? Aí, ó Tá vendo? Siga meus bons Aqui sabe onde é que tá, filha Eu sei todos os caminhos É Não é essa aqui não Não é A de Adão é fechada A de Adão é fechada e tem uns buracos no meio É, eu ia discutir Você vai escrever esse vídeo e falei Ó, avó, eu tava certa Será que não é Adão mais uma outra Não Subespécie? Não Eu lembro quando a gente tava indo lá naquela praia da Enciada E a gente viu que era fechada A outra A outra orquídea aqui, ó Vai, irmão, a outra orquídea, ó A outra orquídea amarela Pede orquídea Pede orquídea Mas lá na frente são as amarelas abertas Aí, galera, esse pedaço bonito pra filmar aqui, ó Pra ficar Ficar não, nem pode ficar aqui, né? Aqui é tráfego local Olha lá Olha o segurança Foi lá lá na frente, lá Tô falando pra você Que embaçado, galera Câmera pra todo lado Aqui é Você não pode nem parar pra gravar As plantas na frente da casa Porque o guarda já vem, já É bonito, né? Olha o gatinho ali, ó Eu vi você, fi Não ia se esconder, não Não ia se esconder, não Que eu vi você, viu? Essas passagens bonitas Passagens bonitas, né? Nunca tinha entrado nesse pedaço Eu também, não E esse pedacinho aqui é só Só deles aqui É só os mag A nossa casa tá alugada aqui Não é aqui, né? Essa rua Peraí quanto que é, irmão? Quer não Se eu ganhar uma Se eu ganhar uma casa aqui Um ano eu tô falido com a casa aqui Vou fazer o que com a casa Pra dar o IPTU, pra dar tudo aí Bonito mesmo Ó, aqui Esse pedacinho aqui, galera Tá a restinga preservada, ó Ninguém mexeu aqui, tá vendo? As matas de restinga ali, ó Arbusto fino Bonito, né? Os arbustos pequenos Ó, aqui, ó E aqui tem o quê? Pitanga Pitanga Que nós vamos comer pitanga Aqui, ó Ah, aqui tem um galho aqui Que tá bonitinho Aqui, ó, amor Aqui, ó Esse negócio dá ser azedo É nada Se você pegar Quanto mais vermelho, melhor Ó, aqui tá vermelhinho Pão inteiro Na boca tem um caroço Um caroção só Eu vou adendar lugar Que tem fruta Eu lembro das Eu lembro das minhas caminhadas Depois de ir na chaca Eu tomava café andando na rua É Ela daqui tá abandonada, amor Olha que dó Então vamos comprar, amor? Eu já não Olha, ó Só comprar Então vamos entrar aqui, ó Olha, você vai sair no rio mesmo Mas tem a ponte Tem uma ponte no rio ali, não tem? Mas você tá na calçada, por que não pode? Se não puder, você faz bem em casa A ponte na calçada A ponte na calçada pode mexer É, aqui tá um guarda em cada esquina Não tem boi, não É, aqui tá um guarda em cada esquina 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 Perdeu um pouquinho dentro do condomínio Lá conseguiu achar o caminho O GPS mostra que tinha rua, mas não tinha rua não Rua sem saída Mudaram as ruas lá e o GPS não atualizou Pois é, ele perguntou Pode deixar comigo que eu tô seguindo Que eu tô seguindo Que eu tô seguindo o mapa, me lasquei Mas não andou dois quarteirões só a mais Chegamos aqui a Kombi ali Deus, o livro nem andou Não andou, agora a gente tá vendo o que nós vamos comer Meu Deus, e agora? O que nós vamos comer? Vamos ver, o que nós vamos comer A gente tá com fome, meu filho, você tá doido Eu acho que é aqui Eu vou dar interditado Então nós estamos voltando pro mesmo caminho Só que agora eu vou reto, vai pra eu sair no saco da ribia É, foi aqui que nem entrou Eu não vou entrar com a Kombi Nem vou descer no barbo Agora, meu filho, conhecer caminho novo Tem aqui algumas pessoas preservadas Mas eu não tô sozinho Relaxa, eu sei o que eu tô fazendo Você não sabe porcaria nenhuma Eu sei o que eu tô fazendo Deu um, mano, deixa eu tirar um mapa aberto Eu tô impressionando Deu um, deixa eu tirar um mapa aberto Deu outro nesse mapa, viu? Vai lá mesmo Sai lá mesmo? Vai Vamos embora meus filhos Sai lá mesmo, estou vendo aqui no mapa aqui Vamos conhecer caminho novo Ai meu Deus Meu Deus, estou nele, estou com a fraqueza Rapaz, como é que tem rua em Badupo que a gente não conhece Olha, tanta coisa que tem pra cá Tanto de casa Tanto de casa que tem que ir Nossa, pra cunhar tem mais Tão Aqui é um chaleiro É, várias lugar pra lugar Aqui pra ficar Parece portão do mar de casa Boa tarde Aoba É assim meu filho, que não é falo É que está se enfiando Pousada Eco Beach Pousada Eco Beach Pousada Eco Beach, meus filhos Vai Uma vantagem, no meio do novo Pousada, uma pedrona, uma vacuna de trás É Vendendo 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 Ramonete 4x4 Dá pra baixo Imagina como Por isso que a gente vê uns carros lameados aqui A gente fala Donde é essas lamas Ah, lamas daqui nem é vermelha É, olha Eu vejo carros lameados também É, meus filhos Aventura Vem com o matosinho Não precisa passar a água nas bananeiras Não, que eu tenho medo, tá? Ah, tô desviando o buraco, né, amor? Tô nem aí Desvia pra lá Ah, tem umas marinas aqui Marinas aqui, não é? Do lado esquerdo aqui É Será que tá chegando já na Saga da Ribeira já? Rapaz Será que é tão rápido assim? Ah, galera Tô sem corte Desde lá ainda Vamos sem corte Deixa eu ficar cumprindo o vídeo Acho que eu tô até sabendo que Olha, eu tô sabendo Até sei onde eu vou sair Ota merda Onde é que eu tô A trilha pra sete fontes? É, onde é que eu tô Estacionando o carro Quer ver? Do lado direito vai ser o lugar Que eu tô estacionando o carro Ah, tá Não acredito não, é Acho que quem vinha alugar uma casa Que talvez foi a Simora, não foi? Não acredito não Que eu vou sair aqui É aqui mesmo, ó Do lado direito Que eu tô estacionando o carro Você não é que não é ideia Se caiar com a pescar? É Será que é? Não Não, não é não Bem Bem É ali, ó Ele leva pra direita ali, ó Mas é bem em cima É bem em cima É bem em cima Já aceita, ó Um brechó, um brechó náutico Aqui eu já acendo É que eu tô, meus filhos Espetuador É eu Conhecendo o terminal ali, ó É ali mesmo A gente vai pra lá Vai pra Sete fontes Vai pra Sete fontes Vai pra Sete fontes Vai pra Sete fontes Vai parar o carro Vai botar o caiaque Vai pra praia Saco da Ribeira Vai pra Vale do Flamengo Que eu já acendo É que eu tô, meus filhos Você viu ali que eu falei Pra você, o que que eu tenho? O que? Um brechó náutico Um brechó náutico? Não vi não O que que vende será no brechó náutico? Um brechó, brechó vem de coisa velha Coisa usada É, mas náutico é o que? Coisa de barco, será? Coisa de barco, né amor? Legal, hein? Coisa de barco, né? Coisa de barco, né? Coisa de barco, né? Coisa de barco, né? Que da hora, galera Que da hora Caminho novo, meu filho Caminho novo Pra quem não conhece, tá vendo? Se quiser ir lá Tá com muito trânsito Já muito trânsito Já sei o caminho que eu vou virar Pra me sair lá na Sununga Tá vendo, amor? Chegar a temporada Já sai pro caminho novo Mas aí você vai divulgar pra todo mundo Fazer o pé no caminho É mesmo, galera Fecha os olhos, não conta pra ninguém Vai divulgar E o povo vai falar É, vocês ficam mostrando as coisas em Ubatuba E destruindo Porque não sei o que É culpa dos youtubers Fica mostrando as coisas É, eles põem a culpa nos youtubers Que a cidade É, mas a gente não tem culpa Da falta de educação do povo Que vem aqui Joga lixo na rua, né? Não A gente vive pouca A gente divulga a cidade Divulga os lugares Mas a gente não pode ir Não tem o controle de quem tá vindo, né? Que é o pior, né? A gente orienta Pra não jogar lixo na rua Pra não destruir as coisas Né? Pra não fazer baderna Esse caminho aqui Se alguém cair e sair Quando fala que tá vendo O youtuber fica mostrando Aqui fica a marinha Ó O pessoal da marinha aí, ó Quem gosta de andar de barca aí Fazer as voadas Na água Aí fica a marinha Sai daí, ó Bom, galera Aqui pra frente Só pra trás Só pra trás Vai pegar a estrada Que eu falei pra vocês Estrada de chão Que a gente começa a vida, né, irmão? Viu no asfalto A gente para? Não Agora vai parar a vida Viu no asfalto Centro, ó Mas tá difícil andar aqui hoje, hein? Política pra todo lado hoje, hein? Nossa, uma poluição sonora Tá difícil, hein, galera? Buzina, política Olha, né? Nós tivemos que cortar caminho Cortar caminho não Desviar lá pela pista, né? Vim por dentro do taguá, né? Conseguimos Bom, vamos parar no shopping ali Comer alguma coisa Não é, amor? Uma lagosta Vamos, sei lá Vamos comer alguma coisa, galera Primeiro que eu nem nunca comi lagosta Eu vou gastar pra alguma coisa Nem eu Nem sabe se é bom, né? E tal Mas ruim não deve ser, não, viu? Eu acho que não deve ser A 7 é uma maravilha, né? Mas vamos aqui Pra ser um bicho tem graça Comer alguma coisa Depois tem que ir no mercado E ir embora pra casa, meus filhos Pegar a compra O lezinho foi top Eu fiz, é... Compra pelo... Aplicativo Aplicativo A preguiça da pessoa Ela pegou pra aplicativo Tem que buscar a compra, então Você pode mandar entregar Porque você não manda entregar Porque só na segunda E eu precisar da comida pra hoje Tem arroz em casa Eu pensei nisso Em mandar entregar na segunda Quando eu pensei no arroz Que não tinha Só tem que passar lá Não tem jeito Mas também deve ser Tá pronto Chegar lá, pegou, já era, né? Fica separado no carrinho É, tá, beleza É só pagar Vambora, meus filhos Comer alguma coisa Só não foi eu que ficou lindo, entendeu? Vamos ver que nós vamos comer É, ver se nós achas alguma coisa Acha, acha Ah, meu filha já comeu Não tem nem duas francês Ah, isso aqui Rapaz, olha Olha Eu tô com fome, mas não comi nada Você tá doida, eu tenho satisfatório Ah, pode comer um pão recheado Alguma coisa Deus, pra mim chegar até de noite Não morrer Você tá doida Eu gosto de ver umas coisas dessas Eu vou gravar pra vocês Aqui, olha A cara Ela fez eu atravessar Nós falamos na estrada Falamos na estrada Que negócio do rei do peixe Aqui também não O rei do peixe aqui atrás O peixe que a gente comia A gente gosta de comer aquele abadejo Lá recheado com camarão Com camarão Com camarão no molho, sabe Com capiferi e tal E na época não pagava 180, né 150 150 150 Eu falei pra Gabriela Tá uns 280 Não, que isso é o quê? Você tá doida A inflação do peixe Você tá doida Ela fez atravessar e lá Pra ela pegar o cardápio Pegou o cardápio e contar 280 Mas a inflação do peixe Tá muito caro, não tá? Não, meu abadejo Comeu há dois anos Por que o peixe Teve essa inflação tão longa Dois anos atrás, filha Você tá doida Dois anos atrás É isso aí 280 reais Um peixe pra você comer Não como mais peixe Hã? Vou comer mais Você tá doida, meu xixi O abadejo Inflacionou demais Pra quem não tem condição Mais hoje, né Gastar, né A gente até chora Se gastar um Tá doido Mas é Quem tem condição aí, galera Come que é bom Não, vale a pena Vale a pena Apesar que uma vez Na vida, na morte Também não pode ir lá comer Não, na morte Não quero comer nada Nem pega, nem nada Na morte Na morte, não vai comer mesmo Tem que ser na vida, né Amor Vez em quando Vez em quando Você vem aqui Amor Vez em quando Vez em quando Vez em quando Você vem comer um prato Você também Não, né Na morte Você não come nada Você vai ser comido Tá doida Já quer mesmo Mas vez em quando Vem aí comer também Faz mal, né Amor Mas nós vamos Muito caro Nós vamos comer A inflação do peixe Tá muito alta O camarão Nós vamos comer sim Se Deus quiser Mas vai ser agora Vai ser agora que você vai ver Não, espera chegar a temporada Que aí a temporada Tá mais barata Vai pra 350 Tá no frio Tá assim, imagina Você tá doida, meu filho O badejo Das águas geladas Da onde? O badejo tem aqui, pô Eu achei que vinha lá Daquele lugar No meu O badejo tem também O badejo Você tá doida Por que que tá O badejo tem também O badejo tem também Legenda Adriana Zanotto